Gente, faltam 18 dias para as eleições, hein? E aqui em Três Lagoas, gente, a campanha segue tranquila, bem como em todo Mato Grosso do Sul. Bem diferente das demais eleições, esta campanha segue tranquila em Três Lagoas e com pouco movimento de cabos eleitorais e candidatos nas ruas da cidade. De acordo com o promotor de justiça do núcleo eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Moisés Casaroto, esta tem sido uma eleição diferente das demais. Em Três Lagoas está razoavelmente tranquila a situação, especialmente em propagandas físicas, visualmente, as propagandas empregadas em regras estão regulares, uma vez que pode bander ao longo de vias com pessoas segurando. Então pode ver que nesta eleição, felizmente, não tem mais aqueles carros de som andando, porque carros de som não podem andar sozinhos, então carros de som só podem em comissos, tem o próprio candidato fazendo a carreada ou passeada, então carros de som não andam sozinhos. Não tem mais a capacidade de bonecos e cavalete nas vias, não pode mais botar em locais públicos, então veja que está bem limpa, a cidade está limpa, existe sim a propaganda, eventualmente santinhos sendo distribuídos, que é possível, e muita coisa na internet, muita propaganda na internet, que é o que mais acontece hoje, é o contato com os eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já registrou até agora 159 denúncias. 100% das denúncias são relativas à propaganda irregular, e desse total das denúncias, três são relativas ao município de Três Lagoas. A capital, Campo Grande, é o município que concentra o maior número de denúncias neste ano. Aqui no nosso município, muito poucas, tivemos uma denúncia agora de uma propaganda irregular em veículo, que estava usando um espaço maior do que o permitido, em veículo só é permitido meio metro quadrado em cada lado do veículo, um adesivo, uma placa, e foi colocado em cima de um veículo uma placa maior, bem maior, foi notificado o candidato, já regularizou, teve mais um outro incidente pequeno, como eu falo, muito tranquilo essa situação, e no estado também, o que tem mais acontecido é altidores, altidores que estavam lá a favor de um candidato ou do outro, que foram retirados. Aqui em nosso município, felizmente, não tinha, nas entradas cidades, a gente não verificou, porque independente do conteúdo, tendo a ver com as eleições, não pode altidor. Altidor, até para não ter abuso do poder econômico, de quem tem mais dinheiro que botar e outros não botar, Então, altidor é meio vedado, não importa se pede voto, não pede voto, altidor não pode ser utilizado. Então, não pode botar um altidor lá com qualquer tipo de expressão a favor ou contra qualquer candidato. Então, a principal incidência no estado foi várias retiradas, muitas retiradas em multas, em altidores que estavam irregulares. Nas eleições deste ano, em Três Lagoas, serão 370 urnas disponibilizadas. Na próxima semana, será realizada uma audiência de carga e lacre das urnas eletrônicas. Sim, importante, as urnas estão aí, nós já estamos acompanhando, e na semana que vem haverá audiência pública, inclusive com a participação do Ministério Público, dos partidos e das pessoas interessadas, para fazer, a gente chama do carregamento dos dados, onde oficialmente é colocado os candidatos e é lacrado, com assinatura de juiz, de promotor, para que ninguém tenha acesso a essa urna. As urnas estão totalmente invioláveis, porque elas não têm acesso à internet, então são lacradas em diversos locais e não têm acesso. E depois é feito o teste também, para que elas realmente, configuradas, elas realmente reflitam o voto do eleitor. Além de outros testes que são feitos, inclusive, no dia da eleição, para mostrar que elas não estão fraudadas. Apesar da rivalidade entre alguns eleitores, por conta de determinados candidatos, o promotor de justiça acredita que as eleições deste ano serão tranquilas. Eu acredito que sim, por mais que existe um calor do debate, mas esse calor é muito de rede social, é um calor que, na verdade, quando chega na frente à frente, as pessoas são ordeiras, cumprem a lei. E porque, assim como se fizer uma comparação, lembro também na eleição da pandemia, eleição até municipal, a discussão se usar ou não ia usar máscara, aí foi imposto máscara, não botava máscara, não ia votar, e realmente parecia que ia ser um problema, e não foi. Todo mundo foi ordeiro, cumpriu a lei, realmente botou máscara, foi lá votar. A mesma ordem agora, da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se se opor ou se quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência e cumprem as ordens de realmente se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado nem levar, ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é o elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que ele levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título, o celular desliga, deixa com o mesário, mas se não levar, não é obrigado levar. Ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele.